Coma, comandante revolucionário, eu conheço a real história do bem ao infernal Coma, vai tomar as dores do capição, capaz de talvar sanhos, deixo livre no final Comandante do exército revolucionário, eita minha ilha mano isso é fácil Fome e apresenta o foge otário, pera-te a mim com o Deus mais Foi usado pra criar o exército pacifista, te bucar e trair o governo em prol da justiça